... simplesmente narcóticos, tá? Sim... ... e eu li o livro já... ... os dois passos deles... ... a literatura... ... se chama o décimo primeiro passo deles... ... mesmo que eu estou ouvindo você pela minha peça... ... só o décimo primeiro passo deles... ... tá? ... os narcóticos deles... ... fiz uma vez uma viagem de São Paulo... ... até São Tomé das Reis... ... essas cinco horas... ... com os CPDs... ... só ouvindo o décimo primeiro passo... ... tá? ... cinco horas... ... meditando... ... na estrada sozinho... ... só a conversa do primeiro passo... ... e uma parte do texto... ... eles colocaram assim... ... para mais entrarmos em contato... ... com os CPDs... ... com Deus... ... os nossos pensamentos... ... teriam que morrer... ... morte no passado... ... o que que quer dizer? ... esse pensamento... ... ele tem... ... o seu lugar lógico... ... nas coisas... ... lógicas... ... a nossa doença... ... o alcoolismo... ... como é que a instituição... ... da saúde... ... caracteriza o alcoolismo? ... uma doença... ... física... ... então... ... emocional... ... no ponto... ... espiritual... ... certo? ... emocional... ... então veja... ... não é física... ... porque... ... o nosso ato de pensar... ... no álcool... ... levou a negar o álcool... ... em uma proporção... ... que afetou o nosso físico... ... então a primeira coisa que você percebe... ... é o físico... ... certo? ... mas a doença... ... ela é... ... espiritual... ... que leva ao necessidade... ... nós falamos ao contrário... ... a sociedade fala ao contrário... ... a doença... ... ela é... ... espiritual... ... nosso estado de espírito... ... nosso estado de ânimo... ... nosso estado de emoção... ... nosso estado de sentimentos... ... que estão alterados... ... pelo modo de pensar... ... condicionado pela cultura... ... nós vivemos o tempo todo... ... com o pensamento psicológico... ... o que que é o pensamento psicológico? ... é esse pensamento... ... que é só memória... ... que fica contigo... ... que já prestaram atenção nisso... ... que às vezes você está no trânsito... ... cara... ... e você está... ... pensando no negócio... ... do que aconteceu... ... sei lá... ... há quantos anos... ... ou então viajando na maionese... ... o que pode acontecer... ... lá na frente... ... e cara... ... e daqui a pouco... ... você está descontando... ... toda a carga emocional... ... que você está bebendo... ... porque você está se identificando... ... com aquela história... ... e não está consciente... ... dessa história... ... desse fluxo... ... do pensamento... ... até como você está descontando... ... por causa do carro do lado... ... não... ... chega na firma... ... já desconta na firma... ... porque está viajando... ... nesse processo... ... do pensar psicológico... ... que é sempre a memória... ... ou uma projeção... ... isso é doença... ... o pensamento... ... dessa forma... ... é doença... ... a nossa doença... ... é acreditar... ... que a nossa mente... ... tem que estar pensando... ... e dentro... ... olha uma criança... ... ela não está pensando... ... ela está simplesmente... ... como que ela planta tudo... ... vê um brilho... ... nos olhos... ... de uma criança... ... não condicionada... ... ela olha... ... tudo... ... ela vê tudo... ... ela não está ali... ... não... ... sabe... ... não... ... mas minha mãe me falou... ... não é... ... é... ... cara... ... nós achamos... ... normal... ... a nossa importância... ... é justamente... ... acreditar... ... que essa mente... ... falando o tempo todo... ... seja natural... ... e até antes da imandade... ... nós nem temos consciência... ... desse processo mental... ... vai começar a entrar aqui... ... com esse processo... ... de aprender... ... desenvolver o observador... ... é que nós vamos começar... ... a perceber... ... peraí... ... mas quem sou eu? Eu sou esses pensamentos... ... ou eu sou isso... ... que está vendo esses pensamentos? ... olha... ... vai levar um bom tempo... ... para você perceber... ... que você não é a mente... ... e começar a perceber... ... que não precisa fazer... ... absolutamente nada... ... do que essa mente... ... está perdida... ... antes de ter esse observador... ... que o pensamento... ... da bebida vinha... ... você não deu... ... você já estava lá... ... hoje... ... com certeza... ... você começa a ver... ... esse pensamento... ... na sua cabeça... ... você já tem outro pensamento... ... vou ficar com o meu padrinho... ... vou correr para uma sala... ... vou entrar em uma igreja... ... só que enquanto eu ficar sentado aqui... ... eu não vou beber... ... já vai entrando... ... já vai entrando... ... já vai entrando... ... já vai entrando... ... o pensamento... ... enquanto estiver funcionando... ... você não vai saber o que é paz... ... porque o pensamento... ... é sempre contraditório... ... já percebeu? ... você está com... ... vamos pegar mais ele... ... você tem um conflito... ... o pensamento criou um conflito... ... não é? ... pode ter conflito... ... sem pensamento... ... não dá... ... a cabeça que está arrumando... ... aí a mente... ... ó... ... faz assim... ... para resolver o conflito... ... quando você vai dar um passo... ... para resolver o conflito... ... você está falando... ... não, não, não... ... acho que é melhor ser... ... fazer por aqui... ... e aí daqui a pouco... ... você fica... ... qual dos dois do si? ... não sei... ... cuidar do meu padrinho... ... é um padrinho... ... que fala uma terceira ideia... ... eu não sei quais as três... ... ideias que são... ... no início... ... a gente segue um padrinho... ... porque não dá essa estrutura aí... ... mas percebe... ... quando esse pensamento... ... estiver funcionando... ... na sua mente... ... e você não perceber... ... você estará... ... sempre se identificando... ... e tendo... ... reações... ... ou seja... ... vai repetindo... ... o padrão de ação... ... no passado... ... quando a gente começa... ... a observar o pensamento... ... nós começamos a ter... ... ações... ... que vão produzir resultados diferentes... ... então enquanto não tem a percepção... ... desse pensamento... ... a gente continua reagindo... ... conforme os nossos condicionamentos... ... emocionais e comportamentais... ... se não formos observados... ... minuciosamente... ... eles vão continuar dominando... ... nossa vida... ... mas tudo... ... parte do pensamento... ... para você vir aqui... ... você pensou em vir aqui... ... então essa... ... ela é espiritual... ... por quê? ... porque o espírito... ... não está em funcionamento... ... o tempo todo... ... está a mente... ... atrapalhando... ... a manifestação do espírito... ... quando a mente... ... sempre olhará... ... o bem-estar comum... ... enquanto o pensamento... ... estiver funcionando... ... translocadamente... ... sem a sua observação... ... impossível a gente saber... ... o que é serenidade... ... o que é... ... sobriedade... ... sobriedade... ... está sobre... ... o pensamento... ... ou seja... ... bate reto... ... o pensamento... ... vai atrás... ... e essa consciência... ... amorosa... ... integrativa... ... uma das coisas... ... que eu tenho percebido... ... é esse... ... cansamento... ... que é o ego... ... é o egoísmo nosso... ... então... ... ele tem o seu bebido... ... se você não for... ... um pouco egoísta... ... você morre... ... então... ... tem o egoísmo... ... saudável... ... certo... ... por isso... ... tem muito lugar... ... a primeira fala... ... que vem ao pensamento... ... é a nossa consciência... ... a segunda fala... ... que está vindo... ... já é a voz do medo... ... já é o pensamento... ... psicológico... ... já é o pensamento... ... criando o medo... ... de perder... ... alguma dependência... ... alguma coisa... ... que para você... ... é importante para... ... então... ... por exemplo... ... usando o seu próprio exemplo... ... consciência... ... vem... ... pois... ... tem a união do ar... ... eu vou lá... ... esse é o pensamento... ... sobre a ação... ... de uma consciência... ... glorosa e integrativa... ... que é de produzir unidade... ... mas aí... ... vem o pensamento... ... condicionado... ... porque... ... não gostou de ficar aqui... ... né... ... assistir o jogo... ... agora... ... tal... ... esse já é o pensamento... ... condicionado... ... já é o pensamento... ... psicológico... ... que está trazendo... ... a memória... ... do que é... ... até embaixo... ... da subleta... ... do que é... ... sair do trânsito... ... do frio... ... e aí... ... lá... ... aquele grupo... ... aquele companheiro... ... ele vai falar... ... percebe... ... a questão toda... ... é essa... ... para mim... ... é muito claro hoje... ... a nossa doença... ... ela é espiritual... ... para o pensamento... ... por algum lugar... ... por algum lugar... ... indevido... ... na nossa vida... ... né... ... mantenha a mente aberta... ... nos termos nossos... ... pode a mente estar aberta... ... se você tiver ouvindo... ... um pacote... ... de ideias que você tem... ... se você vier... ... do pacote de ideias... ... que você tem... ... você não vai ouvir... ... você vai querer ouvir... ... que eu confie... ... no seu pacote de ideias... ... que vocês falam lá... ... certo... ... se você... ... já deve ter visto... ... na cultura oriental... ... na casa dos orientais... ... nos locais... ... de confaternização deles... ... e tal... ... eles tinham um sapato... ... eu deixo no lado de fora... ... já percebeu isso... ... se a gente tivesse calcinho... ... mesma marca de sapato aqui... ... e a gente colocasse... ... a gente ia ver... ... números diferentes... ... um torto para a direita... ... um torto para a esquerda... ... um mais braço para trás... ... um mais braço na frente... ... isso é uma representação... ... de que quando você vai... ... para um lugar... ... você tem que deixar um caminho... ... por onde você pisou... ... ou seja... ... toda a sua vivência... ... toda a sua experiência... ... que é passado... ... que é memória... ... que é tempo psicológico... ... que é... ... que se transforma... ... em preconceito... ... que acaba fechando a mente... ... impedindo de ver algo... ... maior... ... e tem que ficar... ... do lado de fora... ... então... ... a grande dificuldade... ... é essa... ... a nossa maior dificuldade... ... é... ... sabermos ouvir... ... será que nós... ... realmente ouvimos... ... quando estamos em relação... ... ou eu estou me relacionando... ... com o outro... ... para que o outro... ... confirme aquilo... ... que eu acho... ... ver se consegue... ... é... ... convir... ... o outro... ... sem interferência... ... dos seus conceitos... ... das suas vivências... ... das suas experiências... ... dos seus medos... ... das suas ansiedades... ... é um fato... ... que nós conseguimos isso... ... por isso... ... que o AA... ... pede para a gente... ... fazer um... ... libertário... ... minucioso... ... e descrevido... ... descrevido... ... é sem defesa... ... é sem preconceito... ... sem defesa do mundo... ... sem machismo... ... eu acho que você tinha... ... que perguntar... ... é... ... queria que você falasse... ... um pouquinho... ... dessa experiência... ... até se ouve... ... do seu lado... ... eu não sei... ... do alto perdão... ... do alto perdão... ... e do perdão... ... até as suas famílias... ... eu ouso dizer... ... que o ser humano... ... ele é um adulto... ... adulterado... ... adulterativo... ... então... ... eu venho trabalhando... ... em cima... ... dessa ideia... ... do AA... ... nós somos o AA... ... e eu venho trabalhando... ... nessa questão... ... de adultos... ... adulterados... ... adulterantes... ... o nosso processo... ... de família... ... o nosso processo... ... de educação... ... de cultura... ... de sociedade... ... adultera... ... a nossa psiqueira... ... adultera... ... a nossa... ... originalidade... ... a nossa... ... sensibilidade natural... ... adultera... ... a nossa criatividade... Esse processo de adulteração, você com a psique adulterada, é óbvio que você vai ter reações também adulteradas e vai transferir essas adulterações para a frente. Que é o que acaba acontecendo conosco, desenvolver toda essa estrutura com uma dificuldade super grande de relacionamento com familiares e com a própria história pessoal. Eu creio que a maioria deve ter pertenciado nisso quando chegou aqui no Irmandade, esse estado caótico do Inverno. Então, eu acho válido demais você validar esses sentimentos, perceber mesmo eles e ser justificados. Sabe? É ódio mesmo? É ódio. Eu tinha ódio para o meu pai, cara. Eu tinha ódio para a minha mãe, como é que não se separa desse cara que faz isso, bate em você, espanca a gente, por hora dele. Você tem que ficar buscando o cara na sarjeira, tem que buscar ele no prévio, tem que pagar assim. Sabe? Tinha esse ódio. Como que eu vou negar que eu tenha esse ódio? Como eu não vou olhar isso? Então, foi importante olhar isso, estudar isso. Existem várias literaturas super interessantes, inclusive, em centros de tratamento, na dependência química, é muito utilizado, literaturas como o PDV, como o Lando da Vergonha que nos impede de viver, Volta ao Lar, o programa da criança bem dotado, como os adultos podem formar ou deformar a vida emocional a seus filhos, é um fato. Pô, você chegar dentro de uma cultura, a família não te pergunta se você quer aquela religião, se você quer aquele custode. Estão enfiando aquele pacote para você. Independente se você, se aquilo bate com o seu coração, vou te dizer que você tem que comer, que você tem que se vestir, que você tem que adaptar, que você tem que transar, vou colocar em tudo para você. Como é que tem que ser a sua opção sexual? Não, 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 não é possível. É impossível, cara, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você não se revoltar contra esse processo de educação, que faz parte do próprio processo de proteção interna do ser que é você, se rebelando contra o processo de alteração. Só que qual o problema? Quando nós não tivermos um processo de educação psíquica, nós nos rebelamos de maneira muito burra. Porque a rebeldia é burra, que não ajude nada. Então eu acho que no meu processo foi importantíssimo trabalhar essas questões da infância, que eu trabalhava em outro grupo de anônimos, chamada Dependentes Anônimos, que se trabalham muito nessa questão da função. Só que qual é o perigo? A mente é muito traiçoeira. Ela quer tirar o foco dela, ela quer entrar no vitimismo, ela quer justificar o comportamento dela e dizer que a culpa é meu pai, que bebia, que minha mãe, que você se baseia no meu pai. E não perceber que tem a minha participação nisso. Então veja, a partir do momento que foi feito o trabalho de chorar o abuso sofrido, na escola, na família, na cultura, saiu o peso emocional daquilo. Saindo esse peso emocional daquilo, já deu para perceber que o buraco é mais embaixo, tem a minha participação nisso. Aí começa o processo. Aí sim começa o processo. Então eu acho super válido esse trabalho de você fazer uma leitura, um inventário da sua formação psicológica. Porque uma das coisas que acaba ocorrendo, não sei se vocês vivenciaram isso, quando a gente chega aqui, está tão derrubado, está tão detonado, que a gente se acha pior que o cavalo príncipe. A mente exagera, potencializa o que a gente é. E aí, não, pera, deixa. Mas por quê? De onde eu vim, cara? Deixa eu olhar o que começou a coisa. Dava para ser diferente? Eu estou aprendendo demais com a minha família, porque estavam sendo várias menininhas lá, as crianças. E outro dia eu estava sentado com o almoço de domingo de família. Fantástico esses almoços de domingo na casa. E aí eu comecei a olhar desde a minha própria maturidade, a maturidade da minha esposa, comecei a olhar a maturidade do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado, da minha cunhada, dos priminhos, das primas, que estão pegando aquela criança. E eu já comecei a ver todos eles querem empurrar a maneira de pensar naquela criança. Aquela criança é pura. Cara, ela está recebendo toda uma família que não tem uma educação psicológica. E cada um vem trazendo as crenças, as culturas, as tradições, as manias, as cindências, e pulando para aquela criança. Essa criança vai ficar esposa assim, nem de tanto tempo. Vai para uma escola, a gente lá, semana passada, naquela quadrilha, minha netinha foi dançar com a minha, cara. 11 anos. Você chega lá, você percebeu a ouvir música na festa junina. Só que o que eles fizeram, eles emitiram a música da quadrilha. na hora do tarariri, eles não sabiam dançar, eles não conheciam aquela cultura. Mas na hora que entrava o funk, a minha netinha, a esposa e sexualizada por 11 anos, caiu, eu olhando assim, falei, cara, cadê o corpo docente com esses professores? Como que esses caras estão fazendo isso com essas crianças? Aí se essa criança pegar e tiver uma gravidez aí com 12, 13, 14 anos de idade, vão massacrar a criança. Ela está sendo adulterada pelo próprio meio. Percebe? Então, ver esse processo histórico e entender, poxa, cara, tudo bem eu saindo daqui, agora dá para compreender como é que foram formadas essas manias, essas tendências, não posso mais responsabilizar, porque uma das vezes que aconteceu, cara, quando eu vi isso, eu consegui olhar meus pais e olhar, boa, cara, mas eles não podiam fazer diferente. Como que era a cultura na época deles? era muito pior do que a minha. Então, é óbvio que eles tinham que passar a adulteração que eles receberam lá, imitando, porque não tem cartilha de como ser pai.